Música Música Não há conserto e não arremendo nesse projeto Por isso que hoje nós estamos com alguns pedidos de arquivamento em diferentes comissões Na comissão das mulheres, que infelizmente não teve coro E algo me estranha de não ter tido toro justo no dia de hoje Mas ainda a comissão dos direitos humanos que está aberta E eu queria convidar os parlamentares, principalmente as parlamentares Que viessem registrar presença Porque a gente sabe que se for a vota a gente ganha o pedido de arquivamento Música